Música Boa tarde a todos, que Deus abençoe demais a sua vida em nome de Jesus, sente-se por gentileza Diga crescimento é igual a poder Desde quando éramos muito pequeninos ainda, nós ouvíamos papai, mamãe, vovó dizer Que nós tínhamos que crescer, mas que não eram todas as pessoas que estariam conosco Que iam apoiar esse crescimento E ao decorrer da nossa vida foi o que nós vemos Para que uma pessoa cresça e ela se desenvolva Ela vai precisar selecionar quem estará ao lado dela Porque muitas vezes as pessoas que estarão ao seu lado Elas não vão apoiar o seu crescimento E eu faço uma pergunta e você responde para você Por causa disso você vai parar? Não Ao decorrer da sua trajetória você pode encontrar muitos obstáculos Mas por conta de nenhum deles você vai desistir Durante a nossa vida nós vamos aprender a selecionar pessoas, lugares, situações Porque nós sabemos que existem problemas que nós pegamos com as próprias mãos Não é o diabo que coloca Não é alguém que vai lá e coloca Nós pegamos com as próprias mãos Nós nos colocamos em lugares e em situações Que não são para nós estarmos Acabamos falando coisas que não deveríamos E então pegamos problemas com as mãos Lembre-se Se você quiser, por exemplo Almoçar com o presidente dos Estados Unidos Você não pode simplesmente se convidar, não é mesmo? Mas se ele quiser E ouvir falar bem de você Ele pode te chamar O que isso significa? Quem está abaixo Não pode influenciar quem está acima Quem está acima Pode puxar essa pessoa para um lugar alto E você Por estar em Cristo Por estar ouvindo a palavra Por estar se colocando na condição de servo Todos os dias da sua vida Pode puxar pessoas para um nível mais alto Pode levar pessoas A um patamar maior Acontece que tem pessoas Que elas não acreditam Que são poderosas nessa terra Por Cristo E em Cristo E você precisa crer nisso Crer que foi chamado Para um grande propósito Crer que foi chamado Para estar Em uma vida repleta De grandes realizações E acreditar que vai alcançar Um futuro pleno Que os sentimentos Não vão fazer parte Da sua vida Mas que você vai dar Todos os dias condições Para que a sua vida Prospere Para que você ande em vitórias Para que você tenha resultados Gloriosos Porque em provérbios 14 e 29 Vai dizer assim O homem paciente Dá prova de grande entendimento Mas o preceptado Revela insensatez Em algum momento Da sua trajetória Você pode ter sido Essa pessoa Ou até mesmo Ter se encontrado Com pessoas assim Que ao invés de ouvir O que Deus estava ordenando E esperará Ai pastor Lá vem o senhor Pregar de novo Sobre espera Pois é O tempo da espera É o tempo Em que mais nós crescemos E eu não digo para você Que esperar É satisfatório Porque não é Eu não digo para você Que esperar Nossa Não Quando você espera Por algo E muitas vezes Você quer tanto aquilo Aquilo tem um processo Porque entre o querer E o realizar Existe um abismo E é a espera Mas é o tempo Que você pode crescer Porque quando você Espera por algo Você tem a oportunidade De continuar Ou de voltar É ou não é? Quando você espera Pela porta de emprego E ali Você Alcança É chamado Passa ali Pelo período da experiência Você pode olhar E dizer Eu não quero isso Para a minha vida Ou eu quero Quando você está Conhecendo uma pessoa Começa A namorar Com essa pessoa Você tem A oportunidade De olhar Mas o problema É que muitas pessoas Com relação A relacionamento Elas ficam cegas A paixão O sentimentalismo Ele cega Algumas pessoas Mas no período Do namoro Você pode olhar Para algo E falar Não, eu quero isso Ou não quero Por isso Que a espera Ela é importante Durante o período Da espera Você olha Com grande Entendimento Como acabamos De ler aqui Que o homem paciente Dá prova De grande entendimento E você analisa Muito bem Se vai funcionar Ou se não vai funcionar Agora Quantas vezes Você tem se colocado Na condição De insensato E não tem esperado E não tem obedecido E não tem se colocado Onde é para você estar Porque quando somos pacientes Durante o processo Nós revelamos Entendimento E Inteligência Não, eu entendo Que isso é para mim E eu tenho convicção De que eu posso fazer isso Funcionar E ir para uma glória E um nível ainda maior Mas as pessoas precipitadas São aquelas Que elas não aceitam Elas não aceitam A correção Elas não aceitam Passar pelo processo Elas não aceitam Voltar para o campo Como Davi voltou Para cuidar de ovelhas São insensatas Elas não creem na palavra Elas não se submetem a Deus Lembre-se de uma coisa Diga Todo precipitado Sempre O que eu falei? Sempre o que? Passa na frente de Deus Todo precipitado Sempre passa na frente de Deus Ele quer colocar o carro Na frente dos bois Ele vai Tomando decisões A torta e a direita E quando ele menos espera Ele encontra com algo Que não era aquilo Que ele esperava Mas em alguns casos Não tem como mais voltar atrás Por isso não seja precipitado Por isso ouça exatamente O que Deus tem para você E tenha calma Seja perseverante Entenda o porquê você passa Por algumas coisas Porque comportamento É muito mais importante Do que talento Tem gente que não tem talento Tem gente que Vai aperfeiçoar Mas se ela se comporta De maneira inteligente Diante de algumas coisas Ela é promovida Se ela obedece a Deus Se ela crer na palavra Se todos os dias Ela espera Para que Deus venha E mude A postura O espírito dela E ela dá condições De essas mudanças Começarem a acontecer A vida dela Certamente vai frutificar Porque a única maneira De Deus fazer uma obra Inédita na vida de pessoas Uma obra perfeita É ela deixando Que a palavra Tome total direção E para que a palavra Tome direção Na vida de alguém Ela precisa ter paciência Ela precisa esperar Ela precisa crer Ela precisa se submeter Em alguns processos Da minha vida Eu tive graça Para passar Não foram processos fáceis Mas que hoje Me dão condições Para falar Acerca de algumas coisas Na nossa trajetória De vida Nós também Tivemos graça Para passar Por algumas coisas Hoje nós passamos Por outros processos Que se dissessem Para nós Que passaríamos Alguns diriam Eu não quero Não Eu prefiro ficar aqui Eu não quero isso aqui Eu não quero essa responsabilidade Eu não vou Me comprometer com isso Mas nós passamos Por outros processos Lá atrás Que hoje Nos dão condições De passar por novos Então diga comigo O processo É importante Quem é que está fugindo De processo Quem é que quer Que as coisas Aconteçam Ó Do momento Para o outro Sem que antes Você aprenda A desenvolver Você precisa Crescer Você precisa Aprender É doloroso No início Mas lembre-se Essa palavra Ela tem que entrar Dentro de você Mais tarde O mais tarde É o que vai ser Como uma grande recompensa Para a sua vida Porque se você esperar Se você perseverar Você vai obter Um resultado Que você Jamais imaginou Deus só pode Elevar Pessoas Que aprendem Com os processos E que diante Desse processo Mostra Um comportamento Fiel Porque a fidelidade É tudo Na vida de uma pessoa Viu Faltam pessoas Fieis Faltam pessoas Que vão Até o fim Que estão Com você Verdadeiramente Que se mostram Com atitudes Das mais simples Mas que mostram Ser fiéis Claro que tem Pessoa que Infelizmente Não dá valor Mas outras Elas Entendem E até Agradecem O voto De fidelidade Eu aprendi A ser fiel Porque eu não era Uma pessoa fiel Eu aprendi A Nos pequenos Passos A mostrar Fidelidade A mostrar Entrega A mostrar Companheirismo A mostrar Que realmente A pessoa Ela pode contar Comigo Enfim Mas nós aprendemos Isso também Como eu Eu não tinha Isso comigo Mas eu aprendi E sei que A coisa Que importa Tem tantas coisas Mas quando a pessoa É fiel Quando ela está Com você Quando ela luta As suas guerras Quando ela sabe Te ouvir Quando ela sabe Te corrigir Também Quando ela sabe Olhar pra você E dizer Você está errada Não é bem assim Quando ela olha Pra você E fala Olha Parabéns Porque essa Atitude aqui Foi plausível Essa pessoa É fiel Agora Quando alguém Vem E só passa A mão Na sua cabeça É mar de rosas É glória a Deus Tome cuidado Com pessoas assim Porque os Verdadeiros Os fiéis São aqueles Que falam a verdade E na maioria Vamos ser sinceros Na maioria Das vezes Não é aquilo Que você Espera ouvir Mas é o que você Vamos lá Ou o povo Inteligente Precisa Se alguém Chega pra você Fala algo É aquilo que você Precisa Então você vai Ouvir Você vai Acatar Ah pastor Mas eu fiz algo Pra alguém Aquela pessoa Não deu a mínima Você fez Plantou a boa semente Tenha certeza Isso vai voltar Pra você Ah mas eu gostaria Que aquela pessoa Me retribuísse Meu querido Se na minha trajetória Eu tivesse esperado Que pessoas Retribuíssem Algumas coisas Que foram realizadas Eu não estaria aqui E certamente Você não Portanto Não espere Que alguém Retribua algo A você Faça Para a glória De Deus Plante Uma boa semente Na vida Dessa pessoa E seja Uma pessoa Fiel Nos pequenos Detalhes Você vai ver Que algumas pessoas Vão se incomodar Com o seu crescimento Vão se incomodar Com o seu aperfeiçoamento E você não pode parar Por conta disso Sabe por quê? Porque essas pessoas Elas não sabem Qual foi o processo Que você passou Elas não estavam Com você Diante de alguns obstáculos Que você Teve que vencer Por isso Não se preocupe Seja uma pessoa Fiel a Deus Plante a boa semente Na vida de outras pessoas E deixe que Deus Faça a boa obra Ah, mas é porque Eu já vi pessoas Que estão se incomodando Com o meu crescimento Com o meu progresso Com o meu avanço Não importa Não olhe para esse tipo De pessoa Não olhe para esse tipo De comportamento Porque quando você Estava em um processo Difícil Se você não tivesse Buscado a Deus Que era a sua única saída Você não teria chegado Até aqui Se a bispa Tivesse parado Lá atrás Quando ela ainda Andava na bicicletinha Quando ela ia Para os cultos Quando o pastor Podia saber Que ia faltar Todo mundo Mas ela Ia estar lá No culto Eu não estaria aqui Você não estaria aqui Muitas coisas Não teriam acontecido Na vida dela Se eu tivesse parado Lá atrás Quando enfrentei Algumas situações Eu não estaria aqui Se você Tivesse parado Quando enfrentou O primeiro obstáculo Na sua vida Você não teria Construído a família Que você construiu Você não teria Os netos Que você teve Portanto Não pare Por conta De uma fala De uma pessoa Olhe para Deus Se é algo Que você precisa Trabalhar No seu interior Trabalhe então Seja uma pessoa Humilde Para trabalhar Mas se é algo Que não acrescenta Aprenda a ter na vida Dois sacos Consigo Um saco Intacto Que você vai colocar Todos os bons Conselhos E você vai usá-los E o saco furado Porque aquilo que não vale As acusações O peso Porque tem gente Que parece que Eu até brincava Com uma das nossas Pastoras ontem Tem gente que parece Que tem o propósito De pesar Sua vida Esse tipo De pessoa Esse tipo De fala Você coloca No saco furado Ao decorrer Da sua caminhada Tudo isso Vai ficando Para trás Lembre-se Que a vida Ela é como Uma escada Você não consegue Levar tudo Por isso que Sempre um saco Vai estar vazio Porque é o saco Porque é o saco furado Que vai ficando Para trás Aquilo que te machuca Aquilo que vem Para te pesar E você olha Para a cruz Você fica em Jesus Claro que tem momentos Em que nós vamos chorar Nós vamos se sentir Em alguns momentos Difíceis Existem sim Mas olhe sempre Para Jesus Fique sempre Com a palavra Se posicione Sempre diante Dela Porque faça Chuva Ou faça Sol A sua única Saída É buscar a Deus A minha única Saída Era buscar o Senhor Se eu não Buscasse a Deus Com esperança Com força Com confiança Não haveria mudança Para a minha vida Tenha Isso consigo Não, eu vou buscar Eu vou perseverar Porque Deus tem algo maior Para a minha vida A sabedoria Constrói sua casa Ergueu suas sete colunas Matou animais Para a refeição Preparou seu vinho E arrumou sua mesa Enviou suas servas Para fazerem convites Desde o ponto mais alto Da cidade Clamando Venham todos os inexperientes Aos que não Aos que não tem bom senso Ela diz Venham comer a minha comida E beber o vinho que preparei Deixem a insensatez E vocês terão vida Andem pelo caminho Do entendimento Deixem a insensatez Deixem o emocionalismo Deixem o diz que diz E você terá Uma vida plena Andem pelo caminho Do entendimento Pelo caminho da palavra Para aquilo que você sabe Que é a verdade Uma vida baseada Em sabedoria É como uma construção Bem fundamentada Uma construção Onde Eu tenho Um bom alicerce E aí tem Vários Várias palavras Meios aí Na engenharia Que falam acerca De fundamentos Ou seja Eu tenho Colunas Eu tenho Princípios Na minha vida Eu tenho Uma Uma Plenitude Uma perfeição Porque eu tenho Sabedoria Porque eu não ando Pelo que os outros dizem Eu ando pelo que a palavra fala Porque eu não me baseio No que alguém Fez por mim Ou deixou de fazer Eu fico com a palavra Ah pastor Mas não vai ter momento O senhor acabou de falar Que a gente pode se sentir Sim Vai para Deus Ele é o seu melhor amigo Ontem eu disse Ah não tenho ninguém Para abraçar Você não tem ninguém Para abraçar Ninguém mesmo Abraça a Bíblia Ah não tenho ninguém Para conversar Converse Com o Espírito Santo Porque Ele sim Dará a você Uma saída Ah eu não tenho Alguém que me apoie Tudo bem Você tem Deus Ele nunca Você pode ter certeza Ele nunca vai te decepcionar Tem momentos Que você vai querer Ouvir algo diferente E o senhor não vai falar Porque ele já falou A palavra dele Não volta vazia E ali Você pode não entender Mas você espera Você confia Você se cala Tem momento que você tem que se calar Tem momento que você tem que falar E tem momento que você Só observa Nem fala E nem nada Só observa E deixa Deus trabalhar E deixa Deus agir Tenha fundamentos Sólidos na sua vida Por adquirir sabedoria Por adquirir sabedoria Deixe de discutir Deixe de querer ter razão Tem pessoas Que lutam pela razão Porque eu tenho razão Eu tenho que falar Eu tenho que... Queira não ter razão Mas queira buscar a paz Não, porque eu tenho que falar Ela tem que me ouvir Não Cala Espera Escolha sabiamente Não queira E se você tem razão Espere Que Deus Que nunca mudou E nunca falhou Mostre O que realmente Você estava querendo dizer Porque tem pessoas Que elas não estão para ouvir Ela está para falar E quando você vai falar Ela já está com 75 pedras Na mão para jogar em cima de você Então por isso Tem momentos Que você tem que se calar E algumas vezes Essa pessoa vai ficar Remoendo aquilo Porque Você não vai mais discutir Você não vai mais bater boca Você vai se calar E a melhor escolha Porque se você não Não tiver Este tipo de sabedoria Você vai discutir E a situação vai piorar Porque quando você está nervoso Você fala coisas Que você não queria falar É ou não é Você fala De repente você fala Meu Deus Eu não devia ter falado aquilo Em alguns momentos É verdade o que você fala Mas a forma Não é correta A maneira ali De abordar De lançar No ventilador Não precisa Mas por quê? Porque o sentimento Está a flor da pele E a pessoa acaba falando Coisas que não Precisava falar Então Para não falar coisas Que vão machucar Uma pessoa Cala Ah, mas ela está me ferindo Não ouça Coloca no saco furado Vai caindo Vai ficando Para trás Vai deixando O que não acrescenta Porque escolha Sábia Diga comigo Escolhas Sábias Trazem Para minha vida Segurança Nunca se esqueça Se você quer segurança Então faça escolhas sábias Porque além de escolha Além de desculpa De segurança Ela traz também Fartura de dias Para você Fartura de mantimentos Ela te traz alegria Como eu disse Atitudes sábias Constrói Uma vida poderosa Lembre-se Que para uma vida poderosa Para que você tenha sabedoria Você precisa Ter um princípio E qual é o princípio Da sabedoria Temer a Deus Isso mesmo Olha o povo abençoado Aqui Temer a Deus O princípio Da sabedoria Temer a Deus Na falta de entendimento Na falta de De insensatez Ninguém terá Uma vida segura Ninguém terá Uma vida próspera Não vai haver O cuidado de Deus Não tem ali A planitude Que poderia ter Tem gente Que está rejeitando Pagar o preço Da sabedoria Mas está pagando Um alto preço Da insensatez Porque não está disposto A aprender Porque nunca está disposto A se submeter a Deus Com as experiências Da vida Estão se intoxicando De informações Erradas Estão Entrando Sempre ali Em um abismo Que vai chamando Outro abismo Mas parar Obedecer Passar pelo período Da experiência Com Deus Não querem Preferem pagar O outro preço Não seja O tipo De pessoa Que atrasa Com o seu destino Por não pagar O preço certo Que é o preço Da espera Porque não é O que fazemos De vez em quando Que vai mudar A nossa vida Mas sim O que fazemos Todos os dias Perseverantemente É o que vai defini-la Ficar Ficar no lugar Difícil Vivemos momentos Extraordinários Porque Diga comigo Uma vida Poderosa Custa O que Que você Disse Você vai Entrar numa Concessionária Vai escolher O carro E vai sair Com ele Por que não Hã? Porque você Tem que Pagar o que? Qual o preço? O preço Dele Não é? Não é você Que coloca o preço Não é você Que escolhe As suas guerras Não é você Que escolhe Ela está ali Você só Precisa passar Você só Precisa aprender Ah não, não, não Porque eu queria Aquilo que fosse Mais fácil Tudo bem Você pode até Pender para o mais fácil Você pode até Pender para aquilo Que parece Uau Mas nunca Você vai poder dizer Que ninguém te avisou Ou Olha o Espírito Santo Falando com você Não faz isso Você ignora Você vai para outra direção Escolhas Ninguém pode escolher Por você Eu posso escolher Por mim mesmo Infelizmente Nós estamos vivendo Em um tempo Em que as pessoas Elas são Amantes De si mesmas E por isso Nós encontramos Tantas pessoas Frustradas E derrotadas Diga comigo Existe um preço O preço Da renúncia Exatamente É preciso Perecer um sacrifício Vivo Todos os dias É preciso Renunciar Todos os dias Tem pessoas Que elas querem Ser honradas Elas buscam Elas fazem Como Moisés É capaz de matar Para ocupar Uma posição de liderança Mas não quer pagar o preço Para chegar até lá Não quer renunciar Não quer Se submeter Não quer Fazer Aquilo que Deus está dizendo Para ela Não sou eu É a palavra Já parou para pensar Se José Não tivesse passado Pelo processo Que ele passou Será que José Teria a estrutura Que ele teve Não Vendido Vendido como escravo Pelos próprios irmãos Maltratado Caluniado Mas depois Que posição Que ele ocupou Mesmo gente De governador Do Egito E quando Ele teve A oportunidade De fazer o mesmo Com os seus irmãos Ele fez Não é? Não Ele não fez Os irmãos De José O reconheceram Se você Passa pelos processos Se você Aprende Diante De uma Grande dificuldade Você muda De tal maneira Que as pessoas Não te reconhecem Mais Você se lembra Muito bem Daquela pessoa Mas ela passa Ela conversa Com você Você fica só Observando Eu já passei por isso Daqui a pouco Você vai falar Você não está Lembrando de mim Não Eu sou fulano De tal Como você mudou É Jesus 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 faz isso Com as pessoas Queira mudar Queira aprender Queira dar condições Para que a glória De Deus Se manifeste Na sua vida Não se limite Não limite O que Deus Tem colocado Para que você Realize Porque é algo Grande Apenas passe Pelo processo Lembre-se Que Daniel Foi perseguido Mas Daniel Passou Pelos processos Daniel Na sua existência Passou Por muitas Coisas Terríveis Mas não Desistiu Ele sempre Resistiu E por diversas Vezes Quem era Indicado E promovido Daniel Que estava lá Durante muito tempo Acusaram ele De algo que ele não fez Ele parou De fazer O que ele sabia Que tinha que fazer Hum Hum Ele estava lá No lugar dele Ele estava ocupando A posição Que era dele Ele estava fazendo Aquilo que ele sabia Que tinha que fazer E sempre Confiando em Deus Porque é um tempo Para tudo Nesse momento Pode ser o momento Do pasto Para algumas pessoas Para outros Pode ser o momento Já da coroação E você precisa entender Qual é o seu momento E você precisa Discernir Lembre-se Gessé tinha quantos filhos Olha o silêncio da morte Agora eu peguei alguns Oito gente Gessé tinha oito filhos Ele não se lembrou Do oitavo Ele passou Imagina você Passar sete filhos E não lembrar Que tem mais um Que é o mais novo Que era o Davizinho No capítulo 13 Você vê O momento Em que Deus Rejeita Saúl Por sua desobediência E o Senhor Levanta alguém Quem é esse alguém? Davi As pessoas Podem te rejeitar As pessoas Podem esquecer De você Mas se você Tiver o coração certo Deus nunca se esquece E eu quero dizer algo Para alguns Que estão aqui E os que estão Na transmissão Não se entristeça Porque talvez Alguém se esqueceu De você Não fique chateado Sabe Não perca a sua esperança Porque uma pessoa Te deixou Te menosprezou Faça o seu papel E dê condições Para que Deus te honre Porque lá na frente Deus vai se lembrar De você E você pode ser colocado À frente dessa pessoa E a glória do Senhor Pode ser manifesta Porque o que aconteceu Com Davi Foi isso O próprio pai Não lembrou dele Mas Deus nunca Se esquece dos seus Quando nós olhamos Para a história de Saúl Ela nos mostra O caminho Que nós não devemos fazer Ele era Um homem alto Um homem De bela aparência Teoricamente Capaz Mas diga comigo Ele não Lutou Por nada É muito fácil Alguém entregar algo Nas mãos Prontinho Organizado A pessoa não dá valor A pessoa não luta Por aquilo Ela não persevera Em manter Agora meu querido Quando você tem que lutar Para chegar no lugar Quando você tem que perseverar Quando você tem que insistir Muito diante de Deus Quando você tem que rasgar O seu coração Diante do Senhor E falar Deus Eu preciso do Senhor O Senhor me ajuda Ou eu não tenho Para onde correr Aí você se coloca No prumo Agora quando é facilidade A pessoa está ali Ela acha Que ela tem Uma luta Ela não sabe Nem o que é luta Ela entrega As coisas fáceis Nas mãos dela E ainda reclamam E ainda tem a capacidade De murmurar Eu acho incrível Gente Meu Deus Mas quando você tem que lutar Como Davi sempre teve que lutar Pelas suas coisas Você dá valor Agora Saúl não Saúl não lutou por nada Não passou por nenhum processo Mas nós não encontramos As pessoas vitoriosas Na Bíblia sim Ou você encontra Alguém Vitorioso Poderoso Que não passou Um processo Sequer Não As pessoas Vitoriosas Na Bíblia Foram aquelas Que passaram Pelos processos Que tiveram As suas experiências Com Deus Que priorizaram O relacionamento Com Ele Acima de todas as coisas Se o homem O validasse Para ele Estava perfeito A maior tragédia Da vida de uma pessoa Essa É quando Ela depende de imagem É quando Ela espera Que alguém Aprove ela É quando As pessoas Têm que estar ali Não faça isso Foi o que Saúl fez Aprovação do povo Que o povo O amasse Diga Saúl Amou Mais o trono Não importa A posição Que você esteja Não ame Essa posição Acima de Deus Porque você pode Perdê-la Ame a Deus Acima de todas as coisas Então você vai Ser recompensado Por isso Lembre-se Que Davi Tinha uma unção De rei Ele já sabia Que ele era rei Ele já sabia Qual era o propósito De sua vida Mas ainda Havia um processo Que ele precisava Concluir Havia algo Que ele precisava Completar Na vida Ele foi Ungido a rei E voltou Para o Pasto Para cuidar Das ovelhinhas Dele No tempo Certo Onde que ele estava Assumindo Mas aprendeu Com o processo Nós vemos Davi No certo episódio Levando os pães A pedido Do seu pai Aos seus irmãos Davi levantou-se E a Bíblia não fala Que Davi levantou Meio dia Davi levantou De madrugada Isso mostra Que Davi Não era preguiçoso Ele arrumou Outro Pastor Para cuidar Das suas Ovelhas Isto Demonstra O bom senso Da parte De Davi A responsabilidade Que ele tinha Ele não abandonou E Deixa aí Me mandou Fazer outra coisa Agora você que se vire Não Ele encontrou Um outro pastor Para cuidar Daquilo que estava Sobre a responsabilidade Dele Porque ele tinha Uma missão Foi dado Algo Para ele fazer Era cuidar Das ovelhas Foi feito Um outro pedido Mas nem por isso Eu vou abandonar O que eu estava fazendo E é isso Que todo ser humano Precisa Buscar excelência E não recompensa A recompensa Ela vem Quando você faz Bem o seu trabalho A recompensa Ela vem Quando você Se lança Diante de Deus Você depende Dele acima De todas as coisas A recompensa Ela vem Quando você Deixa As mazelas De lado E fica Com a palavra Não Não se envolva Com Com coisas Se envolva Com Deus Porque a única Recompensa Que você terá Na vida Por fazer A coisa certa Por andar Nos caminhos Do Senhor É a recompensa Do céu Ah mas é porque Eu gostaria Não eu preciso De uma validação Não sou contra Pessoas que validam Não sou contra Mas também Não aconselho Você ficar esperando Por validação Porque como eu já disse Vou repetir Estou voltando Novamente Lá atrás Deixa eu pregar Em nome de Jesus Não espera Por alguém Estando ao seu lado Validando você E aprovando você Deixe Deus Deixe Deus Te aprovar E a recompensa Virá Das mãos Dele Deixe Ele Mostrar o caminho E a sua vida Será frutífera E muito Abençoada Quando Nós vemos aqui Em 1 Samuel No capítulo 17 No versículo 39 Diz Davi Prendeu sua espada Sobre a túnica E tentou andar Pois não estava Acostumado com aquilo E disse Saúl E disse a Saúl Desculpe Não consigo andar Com isto Pois não estou Acostumado Então tirou Tudo aquilo E em seguida Pegou o seu cajado Escolheu no riacho Cinco pedras lisas Colocou-as na bolsa Isto é No alforje De pastor E com sua Atiradeira na mão Aproximou-se Do Filisteu Davi conhecia Deus Por meio Das suas experiências Golias Foi um grande teste Na vida dele Mas ele já havia Passado pelo urso E pelo leão Então ele já sabia Como lidar Ele já sabia Como se comportar Ele até tentou Colocou Ali a armadura Colocou a espada Mas ele não estava Acostumado com aquilo Tem gente Que vai querer Mudar Sua maneira De agir Diante das coisas Mas se você Está tendo Resultados E se você Já sabe A maneira certa De fazer Não espere Que a opinião Daquela pessoa Tenha mais peso Do que você Já sabe Davi não tinha Condições De ir para a guerra Daquela forma E ele não Ficou com a armadura De Saul Porque na verdade Davi não venceu Golias Com espada Nem com lanças Davi venceu Golias De que forma Gente? Com qual força? Diga na força De Deus Na força Do Senhor Porque qual foi A declaração Que ele fez Para Golias Quem se lembra? Tu vence Contra mim Com espadas E com lanças Ah, meu querido Quando você Declara e acredita No que sai Da sua boca É o que realmente Acontece Mas eu vou Contra você Em nome de quem? Do Senhor Dos exércitos E ele ainda disse Eu vou arrancar A sua cabeça E foi o que aconteceu Quando você Declara algo Quando você Vence Ele teve que vencer O primeiro leão Ele teve que vencer O primeiro urso Para depois ele conseguir Ele ter estrutura Ele saber Peraí, não Eu já venci Eu já passei Por coisas lá atrás Quem é esse incircunciso? Quem vai agora Tentar me parar? Tentar me fazer desistir? Está ameaçando o povo? De forma nenhuma Uma coisa É muito importante Saúl tentou Vestir Davi Com a sua Armadura Não pegue Aquilo Que não é seu Não pegue Aquilo que Deus Não tem Para você Não vai funcionar Tenha coragem E ousadia Para continuar Fazendo A coisa certa E dizer Isso não serve Para mim Não Esse lugar Não é para mim Olha Muito obrigado Mas isso aqui Não funciona para mim Ah mas Não Pode funcionar para você Mas para mim não funciona Pode dar certo para você Ah mas como eu já ouvi Durante muito tempo Da minha vida Mas você é estranho Sou Prefiro ser estranho Do que pegará O que eu sei Que para mim não funciona Que para mim não vai dar certo E depois eu Ter perdas ainda maiores Eu estou Me colocando Em uma condição Que vai ser difícil De eu sair Vai ter uma marca Porque tudo que você escolhe Colocar na sua vida Fica como uma marca Escolha confiar Escolha Perseverar Diante de Deus E você vai alcançar Os resultados A sua vitória Está no Senhor Deus espera Que você confie Nele Deus espera Que você Avance Diante dele Senhor Vai comigo Eu não consigo Mas Eu preciso que o Senhor Seja comigo Querido Seja o tipo de pessoa Que vai decidir Confiar Usando Da mente de Cristo Não queira parecer Com ninguém Não queira fazer Algo Para impressionar Não porque eu preciso Não, não Queira parecer Com Deus Ele te deu Uma personalidade Ele te deu Um jeito Seja Você mesmo Ame-se Porque você É amado por Deus Deus tem um propósito Específico Na sua vida Não queira Ocupar um lugar Que não é seu Ah, mas porque Fulano Chegou Fulano Isso Tudo bem Mas era o tempo Dele Isso é para ele Talvez não seja Para você E você Está correndo Atrás de algo Que não é Para você E você Está insistindo Em algo Que não Pertence A você Ame a Deus Acima de todas As coisas O honre E Deus fará Com que A sua vida Chegue a um patamar Extraordinário Elevado Seja você Uma pessoa Poderosa Porque você Se tornará Como um herói Nacional Confiando na força Do Senhor Confiando na força Do Todo Poderoso Sendo quem você é Sendo uma pessoa Fiel Sendo uma pessoa Íntegra Totalmente Submissa A vontade Dele Porque a promoção Sempre é alcançada Por aqueles Que são fiéis E comprometidos Com a verdade Apenas confie Na força Do Todo Poderoso Sendo quem você é Não dando ouvidos Para as mentiras Do mal Porque Deus Ele une o propósito Ao treinamento Você será promovido Mediante A aprovação Do seu treinamento Vale lembrar Que durante O seu treinamento Durante O seu período De espera Você vai definir O seu destino Se pessoas Olhassem Nós já falamos Isso E dissessem Para você O que você Iria enfrentar Você não Iria passar Mas Deus Está te treinando No dia A dia Para que você Viva algo Aprenda a passar Aprenda a viver Diante daquilo E ser melhor Diga a experiência É uma fonte De conhecimento Você se conhece Você conhece Outras pessoas Você achava Que tinha uma força Então você Identifica uma outra força Você Se via De uma determinada maneira Mas aí de repente Você passa A ter uma outra Perspectiva Uma outra visão Um outro entendimento Coloca para mim Oséias 4, 6 O meu povo É o que? É o que? Por falta de Uma vez que vocês Rejeitaram o conhecimento Eu também Os rejeito Isso não é grave? Isso não é sério? Se você rejeita o conhecimento De Deus Da palavra Se você vai contra Aquilo que Deus Te falou Lembre-se Eu também Os rejeito Lembra que Paulo Falou que Cristo Em nós É a esperança Da glória? Porque as pessoas Encontrarão Cristo Por meio de nós Não para Não desista Passe por essa experiência E ela E ela Trará muitos frutos Para a sua vida Seja você Um canal De grandes bênçãos E veja o que o Senhor Poderá fazer Pela sua vida Amém? Coloque-se em pé Por favor Feche os seus olhos E eu quero que neste momento Você analise E fale com Deus Cada ponto que Você identifica Que precisa ser mudado Se talvez a sua visão Está na coisa errada Se o foco Da sua vida Não está No que deveria Esse é o momento De você deixar Tudo de lado Nesses dez minutos Que Nos restam Para o encerramento Desta reunião É o momento De você rasgar O seu coração Diante de Deus E falar Senhor ainda existe isso Eu estava olhando Meu pai De forma errada Para isso Eu estava querendo Me colocar onde o Senhor Não queria Eu estava já entrando Em algo que o Senhor Não quer para mim Eu ia pegar Um problema Com as minhas mãos Mas Senhor Eu me levanto agora E eu decido mudar Eu não quero mais isso Senhor Eu quero te conhecer De verdade Eu quero ficar Com a palavra Que é liberada Da boca do Senhor Eu quero ouvir O que o Senhor Tem para mim Eu quero ficar Com a palavra Que o Senhor tem para mim Eu quero me submeter Aquilo que o Senhor Tem para mim É a palavra do Senhor Que eu quero Na minha vida E nada mais Senhor Eu quero ouvir O Senhor Falar comigo Eu quero crescer Diante da Tua palavra Eu quero Senhor Peça para Deus Agora Eu quero Senhor O coração De Davi Eu quero Meu Deus A integridade Desse homem Eu quero A firmeza Que José Teve Senhor Para passar Por aquelas situações E se tornar Uma pessoa Ainda mais Poderosa Eu quero ser Como o Zaqueu Senhor Que quando viu A oportunidade Da vida Subiu em cima De uma árvore Para não perder Eu quero Eu quero Eu quero Te amar Eu quero Te glorificar Eu quero Te exaltar Eu quero Bem dizer o Teu nome Da beleza Da Tua santidade Eu quero Olhar Meu Deus Para o Senhor E ver A minha vida Fluindo Eu quero Frutos Poderosos Mas eu reconheço Senhor Que eu preciso mudar Então me ajuda Senhor Durante muito tempo Eu pensei errado Eu falei errado Eu estava Com essa mente Focada Na opinião De pessoas Na aprovação De pessoas E eu me humilhava Diante de pessoas Mas eu decido Hoje Senhor Nessa tarde Me humilhar Diante do Senhor Sabe Eu nunca me esqueço Uma vez Conversando Com uma pessoa Eu disse Você precisa humilhar Diante de Deus Ela não entendeu O que eu disse Mas como Me humilhar Diante de Deus Ele não é Deus Ele não é Pai Eu disse sim Mas você precisa Se humilhar Diante daquele Que é o único Que pode mudar Sua vida Porque durante Muito tempo Da sua vida Você se humilhou Diante de homens Você se derramou Diante Aos pés De pessoas Mas Para se derramar Diante de Deus E buscar por misericórdia E buscar por mudanças Você tem dificuldade? Não é porque O orgulho Fala mais alto É porque a ganância Fala mais alto Então Tira isso Porque Deus tem um vinho novo Para você Lembra O primeiro milagre de Jesus Não foi uma cura O primeiro milagre de Jesus Foi transformar a água Em vinho Ele está preocupado Com a sua alegria Ele está preocupado Com o seu crescimento Ei Ele se preocupa Em que você tem um vinho novo Em que você tem uma vida poderosa Mas para que você tenha uma vida poderosa Você precisa passar pelos processos Não murmure Não murmure Não olhe para trás Tem pessoas Tem pessoas Tem pessoas que estão olhando para trás Não olhe para trás O passado Não tem nada que acrescenta Mas o seu futuro Ah o seu futuro Se for um futuro Se for um futuro pleno Eu oro meu Deus Para que cada pessoa venha Assumir o seu lugar Assumir a postura Dada pelo Senhor Eu oro por padrões negativos Caindo por terra Eu oro meu Deus Pelas misérias O engano A falsidade O domínio emocional Sendo destruído Em nome de Jesus Eu oro meu Deus E peço Que esta pessoa Tenha clareza Oh meu Deus E ela venha ver Senhor Aquilo que ela não estava entendendo Eu estou te pedindo Senhor Mostra para ela Ajuda Senhor Ela a se submeter Diante do Senhor E da tua palavra E eu declaro Oh meu Deus Pessoas que não vão perder mais tempo Eu oro meu Deus Por pessoas Que estão se levantando Segurando firme Oh meu Deus A tua palavra E verão Dia após dia A fluidez O crescimento O progresso O avanço Meu Pai Da sua vida Em nome de Jesus Eu oro meu Deus Para que toda a cadeia Do engano Do emocionalismo Para que toda a cadeia Meu Pai Da dependência emocional Seja destruída Em nome de Jesus E eu oro Por corações feridos Que foram machucados Massacrados Para que sejam curados Agora em nome de Jesus Cura este coração Cura o interior Dessa pessoa Cura meu Deus Eu te peço em nome de Jesus Faça uma obra E aquilo Que estava meu Pai Como uma tamanha Rachadura Cura que ainda Que ainda não foi cicatrizada Eu oro Eu oro para que neste momento Ela receba a cura Agora E nunca mais Ela venha retroceder Nunca mais Ela vai parar Porque o Senhor Tem algo maior Para ela O Senhor Tem uma vida Poderosa Regada De grandes Realizações E ela E ela vai viver E ela vai viver Ela vai desfrutar Ela vai sonhar E ela vai tocar No seu milagre Meu Deus Faça essa obra Eu creio Meu Deus Em pessoas Que estão indo Meu Deus Sem olhar Para o tamanho Da dificuldade Mas que estão Crendo no Senhor E eu declaro Senhor Pessoas que vão ver A obra das suas mãos Frutificando Frutificando Eu abençoo Os negócios Dessa pessoa Meu Deus Abençoa Senhor Ajuda ela A pagar Essas dívidas Que talvez Estão como Grandes fantasmas Na vida dela E que estão Trazendo medo Senhor E que estão Trazendo dúvida Meu Deus Estão fazendo Ela Meu Pai Querer Parar Desistir Entregar tudo Meu Pai Entra agora Com poder Vai mudando De forma especial E extraordinária Vai transformando Todas as coisas Uma por uma Eu sei Que o Senhor Faz Eu sei Que o Senhor Não mudou Então entra Entra Meu Deus E faça Uma grande obra Uma grande obra Pessoas estão Se levantando Agora Assumindo O seu lugar Não dando Ouvidos Meu Deus Para nenhuma Outra voz A não ser A tua palavra Estão Perseverando Eu as abençoo Em todo lugar Em nome de Jesus E oro Para que sejam Dia após dia Mais abençoadas Mais frutíferas Cheias de poder Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Tchau Tchau Obrigado.